Copa Conchal Unidos e Conchal Copa Conchal Copa Conchal Copa Conchal Copa Conchal Copa Conchal Copa Conchal Vai, chuta! Vai, chuta! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Pega a bola, Léo! Não, não tem que passar, pô! Isso! Vai, Luka! Calma, Léo! Tá sozinho! Vira, vira! Aligir! Tem aligir! Aligir! Boa! Vamos, Fabiano! Patrick! Não! Ô, Léo! O bateiro! Vamos, chega! Encorta ele no outro aí, ó! Isso, Léo! Toca a bola aí! Vai, Matheus! Vai na frente, Matheus! Tem o fim, tem o fim! Fecha, fecha ele! Aí! Vamos, gente! Vai, Cauê! Vai, Cauê! Briga por ela! Vamos, Léo! Olha, Marquina! Toca, Caritana! Descantei! Abre aqui, garota! Abre aqui, garota! E aqui, os tons. Descantei! 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 Onde está? Rápido É o primeiro gol do Nidos Aritana 1 a 0 Valeu Caê É isso aí É louco, Juiz Agora sai um metro, caralho Olha a linha do campo Opa, que pariu É isso aí Tirou, lança Sai, 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 sai Vai Caê, vai Caê Para lá, Juiz Boa, Fabiano Toca, toca Vai, Patrick Vai, goleiro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já tá, Léo Sai, Léo Vamos, vamos tirar essa bola daí Isso Vamos, Patrick, briga Vamos ganhar essa bola aqui O meio, pô Vai, Bruno É tu, Léo É o gol, Bruno Gol do Conchal 1 a 1 Segundo tempo Segundo tempo Conchal 1, Nidos 1 Vamos, Cair Toca, toca Vamos, Cair Vamos, Cair Vamos, Cair Olha, Puxa ele, Léo Olha lá, toca, toca Toca, Naritana Vai, vai, Cair Vai, Cair Vai, Cair Aí, aí, ó Sai rápido Puxa, Cair Vai, Bona Puxa, que falta de perna, mano Vamos, Cair 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 Nossa Senhora Tá um festival, hein, velho Nossa, é outro lá Olha o rebote, ó Vai, Cair Vai, gente Aê, Pedrinho É gol Vai, Cair Vai, Cair É pênalti para Conchal Aê, esse é clássico, velho Vai, Cair Vamos, Cair Vamos jogar, Cair Toca Vai, Cair Vai, Cair Vai pra cima Bola Bola Vai embora Ah, que que é isso? Meu Deus do céu Calma, calma Olha a bola Pedrinho Não vai, não As costas são as suas, tá? Não vai, não É a sua, Leão É a sua, Leão Sai, o time, porra Olha o Pedrinho Olha o Leão, Pedrinho Já tá, hein Já tá, já tá Vai, Bruno Passou Aê Calma, Leão A Cair A Cair é da boa 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 O Cauê tá correndo pra não chegar, né A Cair é da boa Bolaço Deu pra lá, mano Fica ali, ó Ó, Cauê Cai ali no centro central ali, porra Tá levando o moleque, vai Vai nele Toca, chuta Chuta, Teu Chuta, Teuzinho Essa bola pra frente Amarela Vai, Teu Pega a bola Vamos, Cauê Aritana, capricha, Aritana Essa bola Deixa aí pro Vinícius Adele O que é Ah, quer O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, vamos Vai Cauê, vai Cauê Tirou a bola do céu e caiu É nossa, é nossa Pega a bola, Cauê Feita, feita Calma, Marquinhos Vai Bruno Vai Bruno Calma, calma que é nossa Sem falta Vai, vai que dá Vai Cauê, encosta nele Vai Cauê Vai Cauê Vai Cauê Vai Vai Solta Costa na U, porra Escantei, escantei Vai, faz o gol agora É a última gole Chuta, chuta Lá na área, lá na área Cauê, a gente cruza o braço É gol Vai Meu Deus Calma, Marquinhos Calma, Marquinhos Acaba o jogo Conchal 2, Unidos 1 Unidos está fora